Huck, partiu o Huck, pé esquerdo nela, e é gol do Galo! Partiu o Lázaro, pé direito, e é gol do Flamengo! Nátio Fernandes, canhotinho, autorizado, Nátio bateu, e é gol do Atlético! Está autorizado para cobrança, é o segundo pênalti para o Flamengo. Vitinho, pé direito, gol do Flamengo! Autorizado, Ademir, pé esquerdo, e é gol do Galo! O experiente Diego Ribas, partiu, pé direito, categoria de Diego Ribas! Autorizado Arana, partiu Guilherme Arana, bateu, e é gol do Atlético! Saltitante o Everson, partiu, Davi Luiz, bateu, e é gol do Flamengo! Autorizado para a quinta cobrança para o Galo, partiu Vargas, bateu, e é gol do Atlético! O Everson está lá no meio do gol, momento de tensão, momento de emoção, Gabriel, autorizado, bateu, e é gol do Flamengo! Autorizado, Kuga, defesa, sabe de quem! Willian, Arão, com o pé no pé, defesa, sabe de quem! Everson, é o paredão! Falado anteriormente, Jair, autorizado, partiu Jair, bateu, e é gol! Pode decidir a Supercopa do Brasil, partiu João Gomes, bateu, e é gol! Cobrança, partiu Everson, Everson, pé direito, e é gol do Atlético! Está no meio do gol, autorizado, o Mateuzinho, Everson! Natan, autorizado, partiu, pé direito, e é gol do Atlético! Léo Pereira está autorizado, partiu Léo Pereira, bateu, e é gol! Mariano, pé direito, bateu, Hugo Souza, defendeu! Partiu para a cobrança Fabrício, com o pé no pé, para fora! Autorizado, Godin, bateu para fora do gol, incrível! Capítulo mágico da sua vida, autorizado Hugo Souza, com o pé no pé, para fora! Partiu o Hulk, pé esquerdo o Hulk, gol do Atlético! O Vitinho tem a obrigação de converter para o jogo seguir, partiu, Vitinho, bateu, defendeu, Everson! Everson é o nome do paredão! E o Galo, o Galo é Supercampeão do Brasil!